Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar como vocês plantam canacaiana no quintal. Eu ganhei uma canacaiana e fiz seis mudas. Seis mudas. Então cada muda tem uma gema, duas gemas, três gemas, quatro gemas, cinco gemas, seis gemas. Isso quer dizer que vai nascer seis canas em cada muda. Então você coloca na cova dessa maneira que eu coloquei. Você consegue um, compra um cupinicida no comércio. Qualquer cupinicida para solo. Porque a cana é muito, a cana é muito suscetível ao cupim. Ela é docinha, não é o cupim de solo, vem comer ela mesmo. Então você bate o cupinicida na cova e depois é só tampar a cana. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos filmar aqui. Chupando cana docinha aí, a cana caiana. Pode comprar até um engenho aqui manual, fazer uma garapinha, né? Quer dizer... Então é isso aí, pessoal. Aí você tampa a cana, com o pé mesmo você tampa. Ó. Então está plantada a cana. Eu vou terminar de plantar, tampar elas aqui, ó. E está plantada a cana caindo no quintal. Isso aqui vai dar muita cana. Então Deus, Deus acima de tudo, Deus seja louvado, pessoal. Quem planta e cria tem alegria. Deus acima de tudo.